Olá, está começando mais um De Frente com a Lei Especial na Festa da Uva. Estão dando sequência aos nossos entrevistados aqui no estande da Câmara de Vereadores, no Centro de Eventos dos Pavilhões da Festa da Uva. Quem nos brinda com a sua presença agora é o deputado federal Mauro Pereira, do PMDB. Vereador Mauro, é um prazer tê-lo conosco aqui no estande da Câmara. É um prazer a todo meu, Fábio. Quero agradecer o convite, dizer que é uma satisfação poder estar participando novamente da nossa TV Câmara, onde eu tenho o privilégio de ser vereador na nossa Caxias do Sul e estou momentaneamente como deputado federal. Então é um privilégio poder estar aqui na 31ª Festa da Uva, participando desse importante programa que leva informações para a nossa sociedade aqui diretamente da nossa Festa da Uva. Deputado Mauro, o senhor tem participado muito fortemente liderando, presidindo uma frente parlamentar da Câmara dos Deputados dedicada a defender a produção de uva, vinhos, espumantes e derivados, suco de uva, entre outros. E uma medida muito forte que tivemos na solidariedade de abertura, eu tenho provocado os agentes políticos que passam aqui de frente com a lei, essa medida então anunciada pelo ministro do Trabalho, Miguel Rosseto, na abertura, a possibilidade de redução do IPI do vinho, dos atuais 10% para 6% no primeiro ano e 5% em 2017. Segundo o ministro Rosseto, esse decreto estaria em fase de elaboração e entraria em vigor ao longo deste ano. Como é que o senhor tem recebido essa medida e como é que tem se dado a construção desse trabalho para desonerar a nossa produção vinícola local? Bom, primeiramente, Fábio, desde quando eu fui a Brasília, que eu tive a oportunidade que o governador José Luis Sartori puxou dois deputados para ser secretário e eu assumi como deputado federal, eu venho procurando representar a nossa cidade, a nossa Câmara de Vereadores, o meu estado, de uma forma bastante assídua. Tive, durante o ano passado, 2015, 100% de assiduidade, 100% de participação das comissões e defendendo de forma plena os interesses da nossa região. E um dos interesses da nossa região é a medida provisória, 690 que a presidente Dilma mandou para a Câmara Federal para votação. Essa medida provisória, ela simplesmente aumentava os impostos, o IPI e o PIS e confins de diversos segmentos da nossa economia. E no setor do vinho, dos espumantes, simplesmente seria 10% de IPI, porém a mudança da base de cálculo, que seria os 10% incididos sobre o valor da nota que é faturado o produto na cantina, na vinícola. E isso aí seria uma oneração muito grande, mais um imposto que implicaria sobre o produto e que com certeza vem atrapalhar, vem prejudicar todo o trabalho feito pelos nossos agricultores, viticultores, que produziram uvas de qualidade e as nossas cantinas que vêm produzindo vinhos da melhor qualidade, espumantes que estão concorrendo diretamente com os chifrões europeias e os nossos vinhos, os sucos que estão, é um dos melhores do mundo. Então eu sou o presidente dessa frente, criei essa frente que são 200 deputados e nós já conseguimos, dentro do debate da medida provisória 690, nós conseguimos na comissão que foi criada para tratar da medida provisória, nós conseguimos lá reduzir de 10% para 6% em 2016 e 5% em 2017. Foi aprovado. Foi uma luta muito grande para conseguir isso aí. Nós tivemos diversas reuniões com a Cátia Abreu, reuniões com a... Cátia Abreu, ministro da Agricultura. Da Agricultura. Reuniões com os técnicos da Receita Federal, reunião com o ministro Berzuini, reunião com o ministro Jacques Wagner, reunião com o Gilles Azevedo, que é o chefe, o auxiliar secretário executivo da presidente Dilma e foi construído, que seria 6 e 5, em 2016 e 5 em 2017. Aí foi aprovado no plenário e no final do ano, quando depois de aprovado, a presidente Dilma vetou esse projeto. Mas nós continuamos com o trabalho. Para ti ter uma ideia, teve o recesso, eu não peguei recesso, eu não... Eu trabalhei durante o recesso. No dia 29 e no dia 30 eu estava em Brasília, defendendo os interesses no que se trata, tanto do IPI do vinho, a redução, como também o seguro agrícola, que não estava sendo pago, e também cobrança de empresas que têm recursos para receber do governo federal e que não estão recebendo. Passou o ano novo, eu voltei novamente para lá, tivemos mais uma rodada de reuniões com o Berzuini, Jacques Wagner, com a cúpula do governo Dilma, e agora, na última quarta-feira, eu tive uma reunião importantíssima com o Giles Azevedo, um dia antes de nós viajarmos para Caxias, e ele garantiu que ia ter, sim, o decreto da presidencial, reduzindo o IPI para 6% em 2016 e 5% em 2014. Isso pegando o vinho. E o senhor está otimista com esse anúncio, porque logo que o ministro Rosseto fez esse anúncio, alguns representantes do segmento, sindicatos, associações ligadas à produção vitivinícola comentavam. Bom, mas em outras oportunidades, a presidente Dilma Rousseff, quando se fez presente, e nessa oportunidade ela foi representada pelo ministro Rosseto, também fez anúncios, como, por exemplo, aquelas, então, chamadas salvaguardas para os vinhos, que acabou não saindo, e alguns representantes diziam assim, não, dessa vez nós vamos cobrar mesmo, tem que sair essa redução do IPI. O senhor está confiante que esse decreto seja editado o mais breve possível? Na verdade, eles não precisam nem cobrar, porque eu, como deputado federal da região, e ganhando o salário que eu ganho, eu procuro honrar cada centavo que eu recebo. Essa cobrança, conforme eu disse, eu não peguei férias para ficar em cima. E isso vai ser concretizado, eu não tenho dúvida nenhuma, porque é o seguinte, a presidente Dilma, se ela fazer o decreto, que é o que foi combinado, cumprir aquilo que todos os senadores e os deputados aprovaram, se ela não acatar, se ela não fazer esse decreto, essa medida provisória, ela vai no julgamento, no plenário, o veto dela. E aí nós podemos derrubar o veto, e nós derrubando o veto, simplesmente cai toda a demanda que tinha na medida provisória. E ali tem aumento de PIS e confins, imposto para os produtos eletrônicos, é uma série de aumentos que tem naquela medida provisória. Então, se ela não fazer esse decreto, a próxima etapa dela é derrubar o veto dela no plenário. E aí tem a própria bancada do PT, o senador Humberto Costa, que é o líder da bancada do PT, e os deputados do Partido dos Trabalhadores, também na Câmara, eles também irão pela derrubada do veto da presidente Dilma. Então, depois de tudo que foi negociado, tudo que foi acertado, as reuniões que nós tivemos, inclusive a última quarta-feira, com o secretário-executivo da presidente Dilma, com as palavras do ministro Miguel Rosseto, nós viemos juntos na aeronave de Brasília para cá, e conversando, eu e ele, o deputado Pepe Vargas, as palavras dele aqui, o compromisso dele aqui, e mais o compromisso assumido conosco lá em Brasília, com todos os deputados, eu não tenho dúvida nenhuma de que as coisas irão acontecer. E, deputado Mauro, o senhor vem de uma larga trajetória no contexto caxiense, já foi secretário de obras do município, vereador, por muitos anos está licenciado, a propósito, como o senhor mesmo explicou no início do programa, para exercer o mandato de deputado federal nesse momento, como é que o senhor tem encarado, muitas autoridades falam, o prefeito Alceu Barbosa Velho colocava isso na solidariedade de abertura, da festa da uva como uma forma de devolver a autoestima, de tentar recuperar o cenário brasileiro e local, principalmente, que é de crise. Isso já aconteceu em outras oportunidades, Caxias enfrentando a crise a partir de uma festa da uva. Há empresas grandes aqui diminuindo suas atividades e levando unidades de produção para outros estados, outros países. Como é que o senhor vê a festa da uva como uma oportunidade para fazer frente a esse cenário que é negativo no momento? Bom, primeiramente, a festa da uva é um patrimônio nosso. Tanto é que agora eu tenho um projeto de lei que está tramitando na casa e, se Deus quiser, vai ser aprovado, aonde nós estamos elevando Caxias do Sul, a festa da uva, o patrimônio cultural e imortal do nosso país. Ela vai ter o reconhecimento nacional. Ela vai ser, se quando falar em festa da uva, os patrocinadores, os órgãos públicos federais, já vai, no momento em que ser aprovada essa lei, vai ser uma coisa automática. A festa da uva vai ser como se fosse um filho do governo federal, das instituições federais. Então, a festa da uva, ela tem que acontecer de dois em dois anos, de qualquer forma. Nós temos uma cultura na nossa região, na nossa cidade, uma cultura industrial, uma cultura valorizando a indústria automotiva, a indústria metalúrgica. Muito bem, ótimo. Caxias do Sul é reconhecida no país todo e no mundo, baseado nas nossas indústrias. E é isso que está com dificuldades agora. É. Agora, nós temos que também olhar para o turismo. O turismo é uma fonte de geração de riqueza. Claro. É os hotéis, é restaurantes, é o setor de comércio, serviço, todo mundo. Então, é um momento de alegria. E, realmente, nós temos muita gente falando, puxando para trás. Mas o Brasil é um país fantástico, é um país enorme, é um país que tem 220 milhões de pessoas, é um país que, com essa alta do dólar agora, que o dólar está batendo nos 4 reais, automaticamente vai incentivar a exportação e vai incentivar as pessoas a virem visitar o nosso país. E, ao mesmo tempo, os nossos brasileiros, que gostavam de viajar para o exterior, eles vão conhecer melhor o nosso país, que tem brasileiro que conhece toda a Europa, toda a América Central, mas não conhece o Brasil. o interior do Brasil. Não conhece, então vai ter que conhecer. Então, é uma oportunidade também. É uma oportunidade. Essa festa, como já sempre aconteceu nas últimas festas, os patrocinadores fazem questão de investir na Festa da Uva, e investir na Festa da Uva é certeza do retorno garantido. Então, a Festa da Uva, ela realmente é um divisor. Esperamos que ela seja um divisor de água. Uma crise até esse momento, e eu espero, com as medidas que serão tomadas pelo governo federal. O BNDES, a partir de agora, está liberando recursos para financiamento de carreta, caminhões, ônibus, tratores. Ao mesmo tempo, o BNDES está liberando uma linha de crédito para renegociação de dívidas das indústrias que eles estão devendo, e ao mesmo tempo, uma linha de capital de giro para os empresários. Isso vem ajudar. Mas o que melhor, o mais garantido que nós temos, Fábio, é, primeiro, a mão de obra caxinense. A nossa mão de obra, do nosso município, ela é ótima. Eu não vou citar o nome de empresas aqui, que colocou a indústria fora de Caxias, e depois se vê apavorado, tendo que levar pessoas daqui, para o Rio de Janeiro, para o Espírito Santo, para Minas Gerais, para ir lá, consertar aquilo que eles erraram lá. A nossa mão de obra aqui, é uma mão de obra de excelente qualidade, é uma mão de obra respeitada, onde a produtividade das indústrias de Caxias do Sul, ela é, sem sombra de dúvida, maior do que o resto do país. Então, nós temos que, os nossos empresários, os nossos industriais, que estão nos assistindo agora, antes de pensar em sair de Caxias do Sul, porque ganhou um terreno, É que nós tivemos 15 mil perdas, de postos de trabalho em 2015. Isso aí foi culpa do governo, o governo da presidente Dilma, um governo, na minha opinião, irresponsável. O ministro Joaquim Levin, não teve responsabilidade nenhuma. O ex-ministro do Rio de Janeiro. Não teve responsabilidade nenhuma. Ele simplesmente, tudo que se arrecadava, ele pagava para os bancos, pagando juros da dívida, e não fez nenhum aceno, para ajudar a sociedade. Então, a ministra, a presidente Dilma Rousseff, errou muito em manter o Levin, todo esse tempo. Eu tive mais de seis reuniões com o Levin, e o ministro Levin, simplesmente, ele não aceita ideia, e ele não se emociona com a atriz. O ministro Levin, você pode estar morrendo, porque ele pisa em cima e vai embora. Ele é zero de sensibilidade. E só tirou o ministro Levin, porque foi colocado, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, colocou o processo de impeachment da presidente Dilma em pauta. No momento que entrou o processo de impeachment da presidente Dilma na pauta, automaticamente, acendeu as luzes vermelhas, amarelas, no governo Dilma, e ela começou a ver o que ela errou em 2015, e está tentando acertar agora, em 2016. Uma das atitudes é fazer com que o BNDES volte a ser protagonista da economia, fazer com que o Banco do Brasil trabalhe de uma forma olhando para os empresários, não tendo os empresários como inimigos. A Caixa Econômica Federal também tem que fazer a parte dela no que se trata de construção civil e outra. Então, o impeachment que está em pauta, que vai ser votado agora a partir do dia 15 de março, isso aí está servindo para que o governo reveja todos os atos deles, todos os atos de maldade que estão sendo feitos para a sociedade. Bom, mas de acordo com o quadro que o senhor desenha, então, podemos ter otimismo a partir disso. Com certeza. O país se rearticulando, o fomento melhorando, e talvez não tenhamos, então, tanto desemprego, principalmente em Caxias do Sul, neste ano de 2016. Nós estamos à reta final do programa, deputado Mauro. Eu gostaria, nós tratamos, não poderia ser diferente, o cenário político-econômico à luz da sua convivência, principalmente na frente parlamentar do Vinho, na Câmara dos Deputados, mas eu gostaria que o senhor compartilhasse, nessa reta final do programa, experiências suas ao longo de edições anteriores da festa da Uva, lembranças que o senhor tenha, e dentro dessa disponibilidade, de acordo com a sua agenda, como é que tem feito para acompanhar também as atrações da festa da Uva, como os desfiles e os espetáculos que são previstos, pelo menos, dois mil espetáculos, os três palcos, os pavilhões, além dos desfiles e, entre outras, novidades da nossa festa da Uva. Primeiramente, eu quero dizer que a festa da Uva, quando eu assumi, quando o governador, o prefeito Sartori assumi em 2005, eu assumi a Secretaria de Obras e assumi a Diretoria de Infraestrutura aqui da festa da Uva. E, juntamente, com os servidores públicos do município, que são pessoal qualificado e trabalhador, nós fizemos aqui o estacionamento da festa da Uva, onde tem lugar para 200 ônibus, tudo, gruta do nosso senhor Caravaggio, aquela escadaria onde tem a Via Sacra, ao mesmo tempo, o desembarque, a estação de desembarque dos passageiros aqui atrás. Então, foi um trabalho muito bem feito, feito pelos servidores públicos do município, que me deixa muito feliz pela minha passagem que eu tive, que eu tive na festa da Uva. E eu vejo, assim, que o que qualquer cidadão caxiense, ou cidadã, puder fazer pela festa da Uva, não é o Mauro, não é você, Fábio. O que nós pudermos fazer pela festa da Uva, nós temos que fazer, porque a festa da Uva é nossa. A festa da Uva é onde as pessoas se encontram, é onde a alegria reina, onde tem um show. Nós temos que fazer de tudo para manter a festa da Uva cada vez melhor, porque quem é cidadão gaúcho, quem é cidadão da Serra Gaúcha e quem é, quem escolheu Caxias do Sul para viver, tem que cuidar da nossa cidade em todos os sentidos, manutenção de emprego, limpeza, saneamento, água, tudo, mas também tem que cuidar do lazer, tem que cuidar daquilo que é a nossa locomotiva do turismo, que é a festa da Uva. Então, deputado Mauro, eu quero lhe agradecer mais uma vez, é um privilégio tê-lo conosco aqui no nosso estúdio da TV Câmara, no estande, ele funciona aqui, basicamente anexo ao nosso estande com o Vitro, o pessoal pode acompanhar o público, temos aqui uma exposição de quadros rememorando a etnia italiana e entre outras que contemplam a diversidade do nosso município. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço, Fábio, quero agradecer também a todos os nossos telespectadores e me colocar à disposição da sociedade para receber sugestões, críticas através do meu celular que é o 912-0087. Mais uma vez, muito obrigado. Acabamos de conversar então com o deputado federal Mauro Pereira do PMDB. Nunca é demais dizer, a Festa da UBA continua até o dia 6 de março. Organize-se, visite os pavilhões e principalmente o estande da Câmara também aqui no mesalino do Centro de Eventos da 31ª edição da Festa da UBA. Obrigado pela audiência, continue acompanhando a nossa programação, até o nosso próximo encontro. E aí a Festa da UBA e a Festa da UBA Obrigado.